E logo mais, a partir das 10 horas, a Band Santa Catarina transmite ao vivo o segundo debate das eleições municipais 2012. Desta vez, são os candidatos de Joinville que vão mostrar suas propostas e desafios. E quem veio de lá, da região norte, para acompanhar o evento que acontece na sede da Fiesc, na capital, é o repórter Maicon Hacke. Boa noite, Maicon. Sua missão hoje é mostrar os momentos mais importantes deste debate, não é mesmo? Boa noite. Isso mesmo, Sueli. Além dos momentos mais importantes, boa noite, vamos também mostrar os bastidores deste debate aqui. Joinville é o maior colégio eleitoral do Estado, com cerca de 370 mil eleitores. E o joinvilhense vai ter a oportunidade de conhecer quem são os candidatos e suas propostas. São cinco. Carlito Mers, do PT, Kennedy Nunes, do PSDB, do PSD, Leonel Camazão, do PSOL, Marco Tebaldi, do PSDB e também Udo Deller, do PMDB. O debate acontece aqui na sede da Fiesc, onde cerca de 50 profissionais estão envolvidos para o debate. São sete câmeras, cenário virtual e uma plateia, onde estarão convidados de Joinville e também representantes da cidade. O debate acontece logo mais às 10h10 da noite, aqui na Band. Olho nas eleições, olho na Band. Suelen. Maicon Hacke, ao vivo, desta vez, da Capital. Tchau. Tchau.